Glow de verão. Quem é que não sonha com essa imagem bronzeada, iluminada, maravilhosa, que é própria do verão? E a doutora Vivian Simões Pires vem com dicas quentíssimas de como obter este brilho único, né? Então, gente, glow de verão, quem que não quer, né? Exatamente. Primeira dica é usar protetor solar. Então, lembrar que o bronze é muito bonito, mas a longo prazo ele tem muitos malefícios e é muito importante que a gente cuide. O glow de verão que a gente criou são protocolos que a gente realiza na clínica para que a gente consiga tratar a pele durante o verão. Então, muita gente tem medo de tratar a pele durante o verão, porque acha que não pode fazer laser ou não pode fazer os procedimentos. A gente ainda tem aquela ideia de que se se submeter a um procedimento, depois não pode pegar sol. Isso, isso. Isso vem mudando muito, né? Então, a gente tem várias tecnologias hoje de ponta, assim, tecnologias que trazem esse benefício e que a gente consegue tratar a pele mesmo no verão. E é muito importante a gente tratar no verão, porque no verão, o que que acontece? Acaba tendo muito calor, então suor em excesso, fecha poros. A gente acaba usando protetor solar também, às vezes usa um protetor solar que não é tão específico para o rosto e aí acaba tendo um pouquinho de acne, cravinhos, né? Então, a gente tem vários protocolos para tratar a pele nesse sentido. E também para tratar o cabelo, porque o cabelo também sofre muito, né? Isso é muito interessante. Claro, tudo é um aprendizado, a gente vai se informando, já sabe que a pele acaba danificada e o cabelo é mais recente, que as pessoas começaram a perceber também que tem que ter um olhar sobre ele, né? Com certeza. O cabelo é, tanto o cloro quanto o sal, o mar, né? Ele tem, assim, uma agressividade muito grande no fio do cabelo. Então, a gente fazer um tratamento onde a gente cuide tanto da haste, do fio, quanto do couro cabeludo é muito importante. E outros tratamentos que a gente traz de glow de verão são tratamentos de bumbum. Então, bumbum up, estímulo de colágeno, para que o bumbum fique com aquela pele mais firminha, que a gente até já falou aqui, né? Mas a gente procurou trazer várias partes, assim, né? Que são importantes e vários protocolos de tratamento para adaptar para o verão. Então, esses protocolos, eles são conforme a pessoa chega lá e vê que precisa um pouquinho mais disso, está desequilibrado com a pele ou está insatisfeito com o bumbum, porque acho que, olha, insatisfeito com o bumbum, eu diria que deve ser quase todas as mulheres devem chegar prontas para o up do bumbum. E aí, personaliza como é que funciona e o que que acontece a partir daí? A gente tem protocolos para celulite, protocolos para firmeza de pele de bumbum, por exemplo, né? E no rosto, a gente tem uma máquina que faz uma avaliação da pele e, através dessa avaliação, a gente consegue ver a quantidade de poros, de manchas, de envelhecimento e aí, através disso, a gente consegue dar umas indicações de tratamento para aquele tipo de pele, né? Mas temos protocolos também fechados, também de verão, para tratar cabelo, por exemplo, ou para agradar. Sim, dá para optar conforme a pessoa sente. Eu já, por mim, ficava lá e ficava internada por uns dois dias fazendo tudo que dá, porque vai falando flacidez, ou a celulite, o cabelo, tudo a mulher quer fazer, né? É verdade, a gente quer tudo, né? Tratar tudo. Inclusive, a gente também faz, assim, um tratamento do dia, por exemplo, o dia da beleza. Então, a paciente vai, faz todos os tratamentos do mesmo dia, tem todo o cuidado de poder almoçar ou poder fazer um lanche, né? Poder curtir mesmo aquele dia para, assim. Então, às vezes, a gente corre tanto e não tem esse autocuidado, né? Então, além de todos os benefícios que os tratamentos trazem, também tem essa questão de a gente estar tendo o nosso autocuidado, né? Que é muito importante. Esses protocolos do verão do GLOW, eles são específicos para este momento, exatamente para a pessoa poder, enquanto está fazendo efeito, as máquinas e as tecnologias, mas depois ainda dá para tratar o que, eventualmente, a gente dá uma arrebentada no verão, que não tem jeito. É, a gente criou esses protocolos que são protocolos específicos, adaptados para a pele no verão. Então, assim, não é para te deixar de ir para a praia ou, ah, não, agora tu fez o laser, vai ficar cinco dias em casa, não pode pegar sol. Não. A gente pode ir para a praia com um protetor solar, com óculos, boné, né? Sempre com o cuidado que a gente deve ter sempre, então não muda nada dos cuidados. Mas são protocolos mais adaptados para essa época do ano, que é uma época que a gente muda um pouco a pele. Então, se tu for ver, quase todo mundo vai dizer, ah, agora minha pele está mais seca, agora minha pele está mais oleosa, agora eu estou sentindo mais poros, porque tem uma mudança climática. E essa mudança, se a gente não cuidar, ela vai também acometer a pele. É uma forma, na verdade, de compensar um pouquinho esse desequilíbrio e depois, aí sim, se for o caso, a pessoa, aliás, ter até menos do que recompor. Porque várias vezes, e é impressionante como isso também mudou, a gente ficava já na expectativa de apenas no inverno cuidar dos estragos do verão. Então, é uma forma realmente de minimizar. E ainda, quem sabe, melhorar aquilo que já incomoda e poder curtir muito mais. Porque autoestima é tudo, né, Viviana? É, com certeza, né? Então tá, então aguardem, porque aqui as aliadas, ó, só querem você com o glow, brilhando loucamente e arrasando nas praias, na piscina, aonde você quiser e feliz consigo mesma.